O médio defensivo Yelber Ramadhani foi contratado pelo clube italiano, o que é mais um indício de que Jumann está mesmo de saída. Adepto Sportingista, bem-vindo, subscreva este canal e ativa o sino das notificações para receber as principais notícias do nosso glorioso Sporting Club. O S anunciou esta sexta-feira a contratação de Yelber Ramadhani, médio defensivo que jogava no Everdeen, tendo assinado um contrato de três temporadas, com mais uma de opção. Este negócio é relevante em Portugal, porque Morten Jumann, que também jogava naquela posição e pertence ao clube italiano, é alvo do Sporting. Travesseiros Drilla segue a curvatura natural da sua coluna, e a espuma da memória responde ao seu peso e forma, dando-lhe o apoio que precisa para dormir sem dor. A má postura do sono, especialmente quando combinada com o estresse, pode causar dores de cabeça nas costas e tensão. Drilla fornece suporte com contornos para reduzir a dor. Travesseiros regulares muitas vezes contribuem para o ronco, pois não fornecem a posição correta do pescoço. Drilla pode abrir as vias aéreas e reduzir a congestão nasal e o ronco. Se você está acostumado a acordar-se sentindo grog, cansado e duro depois de uma má noite de sono, Drilla poderia revolucionar suas manhãs. Drilla usa tecnologia avançada de espuma de memória para endireitar e apoiar sua coluna em sua posição natural, reduzindo a dor e melhorando o sono. Os clientes da Drilla acham que a dor e a tensão muscular são reduzidas, o ronco melhora e eles conseguem se levantar prontos para enfrentar o dia com um sorriso. Deixei o link do site oficial abaixo na descrição deste vídeo e fixei-nos comentários. O último dia para aproveitar esta grande promoção a obter 70% de desconto. A chegada do internacional albanês é um forte indício de que Juhlmann, de 24 anos, poderá mesmo sair. Resta saber se o destino será o Sporting, visto que a concorrência. O médio dinamarquês tem muitos interessados e pede um salário anual superior a 2 milhões de euros, segundo a imprensa italiana, o que complica a transferência para Alvalade. O Sporting continua a arrumar a casa e já promoveu várias saídas do plantel neste mercado de verão. Na manhã de quinta-feira, por exemplo, foi oficializada a saída de José Marçal, que regressou à Espanha, confirmando-se que os Leões têm estado especialmente preocupados em arranjar colocação para o lote de jogadores que foi arriscado por Ruben Amorim. Adepto Sporting Vista subscreva este canal e nos ajuda a chegar a 2 mil inscritos. Conte com a sua ajuda. Em breve volto com mais notícias.